Bom dia, Leste e Nordeste, mina! É só, meu som, eu tô legal, na hora boa, na hora sagrada, chegando aqui na Leste pra se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste, é o Balanço Geral, ó! Balanço Geral, com Nicomedes Felício. Sim, senhor, aqui estou, combinado no Saicara, a partir de agora, a gente tem o Emocuri, Vale do Aço, Vale do Rio Doce, Vale do Lítio, uma faixa da Zona da Mata, tá com a gente aqui, junto, misturado e abençoado. Notícia atualizada, tem informação, entretenimento, na pegada do VG, com a assinatura da pioneira. Então eu te convido, tá tudo aqui, não me abandone, vem! Com vocês, Nicomedes Felício. É, eu tô aqui, você aí, porque a parceria deu certo, né? Graças ao bondoso Deus, não me abandone, vem comigo! Quinta-feira, o Dia de Lembranças, já consagrado universalmente, né? Tal do TBT, hoje é dia de TBT, 11 de julho de 2024. Uma lembrança para hoje, Lamonier. Quando ele me conheceu, que lembrança boa, hein? Você lembra, Lamonier? A gente era tímido, né? Um com o outro, né, Lamonier? É, Deus foi abençoando, nosso amor. Hoje você faz cada coisa, misericórdia, viu? É, o Gabigol que o diga. Uma lembrança para hoje. O dia que você conheceu, Lamonier. Então, fala, meu diretor. Ah, já sei. O dia que ele comeu, primeira vez, macarrão na chapa. Quinta-feira, Dia de Lembranças, você pode mandar sua mensagem no DDD 3399-111-1443, trazendo uma lembrança para fazer a interatividade aqui do BG. Porque o BG já está no ar com imagens. Ao vivasso da nossa super câmera no Pico da Bituruna, mostrando o Jardim do Trevo em Governador Valadares. Valber, o Valber é ligeiro, né? O Valber é ligeiro, o Valber é val... Ah, o Trevo, o Trevo lá do... O Trevo lá onde mora o editorzão, né? Felipe Ribeiro, é ele? Aquilo é ele, Lamonier, na frente da Casa Azul? Você conheceu ele como? Ah, porque ele está sorrindo. Ah, entendi. Dá para ver de longe o sorriso do Felipe, olha lá. É o Trevo, é o Santa Paula, é o sertão do Rio Doce. Lá no cantinho, assentamento Osiel. Vai sair lá na estrada que vai para Santo Antônio do Pontal. Aqui se deixa. Conheça a região toda. Um beijo para o Trevo, querido, para o Santa Paula. Obrigado por essa gigante audiência ao Balanço Geral. É... Ah, volta o texto lá da abertura, porque tinha escrito lá, editorzão, revelação, ó. É lá, mostrando o Jardim do Trevo, onde mora o nosso editorzão, revelação. E eu falei pela fé, ó, pá. Tá de férias, pantufa no pé e dente na boca. Ali tem dente, viu? Tem também imagens ao vivo da câmera que fica instalada no pré da TV Leste, mostrando a BR-116. O bairro São Raimundo, ao fundo, bem ao fundo lá. Do outro lado é a mata ali, é o São Raimundo Lamonier. Hã? É. É, aqui estamos nós, protegidos. É. O trânsito está tranquilo ali, o dia desse estava tudo carrado, né? É. Esses dias. É. Não, mas no fim da tarde é que fica mais apertada aquela lá, a ponte. É a ponte do São Raimundo. E a pedra negra? Olha que retrato bonito. Isso aqui é um retrato, ó, pá. A temperatura pode chegar a 34 graus. Me encontrei com uma pessoa hoje no Bar de Luz, ela falou, Nico, Médio, você está falando que vai dar 34 graus lá e está ficando sempre frio. Eu falei, não, mas não sou eu não, ué. O pessoal que mexe com o negócio de clima, climatologia, é que fala a mínima e a máxima. A gente disse que a temperatura pode chegar a 34 graus. Pode ser que ela não chegue. Umidade relativa do ar varia entre 39 e 92%. Fica cedo, tem que tomar água, cuidar da respiração. O apresentador tem que cuidar, fazer gargarejo. É própolis daqui, é maçã a colar, é muita fruta, é muita água, é muito sono. Sono tem pouco, né, coitado. É. Vem comigo porque tem informação no ar. E o balaio está cheio. Olha.